Olá meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais um estudo, uma aula da nossa escola bíblica dominical, livro Gênesis, capítulo de número 10, na página 78. E nós vamos falar hoje sobre Abraão, o pai da fé. O texto base está aqui em Hebreus, capítulo 11, de 8 a 17, onde o autor coloca aqui como base para o nosso estudo. Nós sabemos que o capítulo 11 do livro de Hebreus é chamado da Galeria dos Heróis da Fé. E Abraão está ali tomando quase que 50% do capítulo 11 de Hebreus, mostrando que realmente esse foi um homem de muita fé. E ele foi considerado, é conhecido como o pai da fé. É aquele que Deus chamou em primeiro lugar e ele obedeceu. E por causa dessa obediência, ele foi considerado justo. É por isso que nós precisamos entender, antes de mais nada, entender um pouco sobre a fé. A fé tem alguns componentes que são muito importantes. E quando a gente olha para isso, nós entendemos algumas coisas e vemos isso na vida de Abraão. Quando a gente pega uma excelente definição de fé que está em Hebreus, capítulo 11, que diz assim, olha, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Em outras versões diz que a fé é um firme fundamento. E é exatamente isso, ou seja, a fé é um fundamento ao qual as pessoas constroem a sua vida em cima desses fundamentos. Abraão, ele construiu a sua vida em cima dos fundamentos que Deus deu para ele. E ele foi uma pessoa muito abençoada por isso e muito abençoador também. Também diz que aqui a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, você crê naquele que fez as promessas e tem certeza que ele as cumprirá. A convicção de fatos que não são vistos. Ou seja, a fé, ela entra nesse componente do invisível, de saber que as coisas ainda não existem no plano material, mas já existem no plano espiritual, na vontade de Deus. E aí então fé é isso. E nós temos sempre que lembrar, acima de todas as coisas, que a maior característica de uma pessoa que tem fé é a obediência. Porque fé vem do latim fides, que nós sabemos que vem a palavra fidelidade. Ou seja, é aquele que anda em estado de fé. É fiel, é obediente. E Abraão assim o foi. Por isso que ele é considerado o pai da fé. O pai é aquele que vai gerar, então, os filhos da fé. Ou seja, a descendência de Abraão é uma descendência de pessoas fiéis a Deus. Eu e você, nós estamos incluídos nesta geração. Porque nós somos parte da promessa que Deus fez a Abraão, quando disse que dele faria uma grande nação e que a descendência dele seria como as estrelas dos céus, como os grãos da areia da praia. Por quê? Porque ele era o pai da fé e geraria, então, pessoas com esta característica, com este DNA, de serem obedientes e fiéis ao Senhor. É sobre este Abraão que o autor do livro está trazendo aqui, mostrando um pouco da humanidade de Abraão, como todos os homens, seres humanos, têm seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Ele começa falando aqui sobre as promessas feitas a Abraão por parte de Deus, que Deus chama Abraão para fazer dele uma grande nação, para abençoá-lo, para fazer o nome dele grande, para que ele seja uma bênção aonde é que ele esteja e que seja guardado nesta fé. E que Deus abençoaria aqueles que o abençoarem, mas também amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoarem. Bom, muito bem. E isso tudo a gente tem visto que é uma grande verdade. Aqui também fala sobre aspectos da fé de Abraão. Muito bem. Isso é um estudo muito interessante de nós vermos que a fé, ela nos capacita para renunciarmos muitas coisas. Quando Deus chama Abraão e ele fala sai da tua terra e do meio da tua parentela, e Abraão então tem que renunciar a tudo aquilo. Ele estava vivendo uma vida segura, acomodada, tranquila. E muitas vezes o chamado da fé é um chamado que nos traz, nos leva a renunciar segurança, comodidade, proteção muitas vezes, e nos lançarmos então numa vida que nós não conhecemos, não sabemos, não vemos, mas nós vemos que é a convicção de fatos que não se veem. E então a fé, ela nos capacita para as renúncias, nos capacita para vivermos o desconhecido. A vida de fé é uma vida assim, é uma vida de coragem. Precisamos ter coragem para vivermos aquilo que não conhecemos, aquilo que não vemos. Porque fé que se vê não é fé, diz a palavra do Senhor. Então ela nos capacita para o desconhecido. Também é uma fé que nos lança a vivermos coisas que são humanamente impossíveis. Era impossível Abraão gerar um filho, 99 anos, já diz com o corpo amortecido. Sara com 90 anos estéreo, não podia gerar filhos. E ele creu, creu e aconteceu, e aconteceu. A fé também nos capacita a uma entrega total. E tudo isso nós vimos na vida de Abraão. Ele se entregou totalmente ao Senhor e foi viver aquilo que Deus queria para ele. Ele também tinha outras características muito importantes. Era um homem íntegro, corajoso, fiel, obediente. Mas também aqui o autor coloca sobre alguns pontos fracos de Abraão. Como todos os homens, irmãos, são frágeis e limitados também. Algumas coisas, por exemplo, a gente vê na vida de Abraão que precisaram ser trabalhadas. Por exemplo, a questão de quando Deus diz para ele, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Eu entendo que não era para ele ter levado o sobrinho dele, Ló. E ele leva Ló. E na verdade, Ló atrasou muito os planos de Deus na vida de Abraão. Só depois que os dois se separam é que grandes coisas acontecem na vida de Abraão. Então, veja bem, isso nos traz algo importante para vermos que a fé tem estágios e ela precisa amadurecer. Há a fé simples, há uma fé infantil, há uma fé carnal e ela precisa amadurecer. Isso aconteceu com Abraão e acontece conosco também. Nós precisamos amadurecer a nossa fé, a ponto de que ela esteja pronta para que nós sejamos usados por Deus. Outra coisa é que Abraão teve as suas dúvidas. Sim, que é algo inerente também a todos os seres humanos ter algumas dúvidas. Mas nós precisamos, nesse processo de maturidade da fé, crermos incondicionalmente em Deus. É fácil? Não, não é. Não é. E isso só vai acontecer quando nós tivermos um relacionamento cada vez maior, um relacionamento crescente com Deus e cada vez mais próximo e íntimo do Senhor. Aqui, o autor coloca como um ponto falho ou fraco de Abraão a questão dele ter anuído ao pedido de Sara para que gerasse descendência, mesmo já havendo uma promessa, mas que gerasse uma descendência com a sua serva. E, então, com a sua serva Agar. E aqui coloca, então, que Abraão anuiu, aceitou esse pedido, este pedido que ele coloca aqui como uma proposta indecente para Abraão. Eu vou discordar de novo com o autor, porque essa proposta, ela é indecente nos dias de hoje. Nos dias de hoje. E nós estamos falando aqui de algo aproximadamente há mais de 4 mil anos. Então, obviamente, com o aspecto hoje social e ético do século XXI, é algo indecente. Mas nós precisamos entender que o tempo era outro. E este pedido aqui era um pedido não só cultural, mas também legal pela lei dos homens. Por quê? Porque Abraão era contemporâneo, ou seja, do mesmo tempo de Amurabi. E Amurabi era o grande jurista da época. E você pode procurar, inclusive no Google, você pode procurar as leis de Amurabi, e você vai ver ali um compêndio imenso das leis que regiam a sociedade da época. E uma das leis de Amurabi era exatamente essa questão de suscitar descendência, um homem suscitar descendência com a serva da sua senhora, da sua esposa, quando a esposa dele era estéreo. Então, pela lei de Amurabi, pelo código de Amurabi, você vai encontrar no Google como código de Amurabi, era passível de suscitar-se descendência através da serva de uma esposa que era estéreo. Então, na verdade, nós vemos que o ponto fraco de Abraão, ele talvez estava na questão ainda da fé, de uma fé imatura. Mas não podemos colocar como um pedido indecente de Sara, indecoroso, porque aquilo fazia parte da sociedade da época. Porque se assim formos pensar, nós também teríamos que colocar como Deus sendo indecente. Por quê? Porque, veja como que se suscitou descendência através de um único casal, Adão e Eva. Adão e Eva teve filhos e filhas. E tudo, então, parte de um único casal. Como que nasceram outras pessoas? Muito provavelmente foram casamentos entre irmãos e sobrinhos. Mas como faria naquele início? Tinha outra saída? Não, não havia. Hoje é indecente. Hoje não. Inclusive, depois, na lei, no Sinai, Deus coloca como pecado, um crime, inclusive, o incesto. Suscitar descendência e manter relacionamentos sexuais entre família. Ok? Aí sim. Aí lá na frente não cabe mais isto. Certo? Ok? Então, a gente precisa entender algumas coisas para estarmos tecendo os nossos comentários. Então, eu coloco aqui como eu não faço uma crítica ao autor do livro. Faço uma crítica nesse ponto somente. Mas que é um ponto secundário. Também, aqui, acertadamente, o autor coloca Abraão como um homem de meias verdades. E, na verdade, vamos falar que não existe meia verdade. É, óbvio. É o que está falando aqui. Ou é verdade ou não é verdade. Meia verdade é uma mentira completa. Quando, por duas vezes, temendo o mal na sua vida, Abraão diz que Sara era sua irmã. Era uma meia verdade. Porque ela era meia irmã de Abraão. Mas ela era sua esposa. Ela era a sua esposa. Mas tudo isso tange na questão, exatamente, não estou justificando os erros de Abraão, mas tudo isso tange exatamente nos estágios da fé de Abraão. Que isso é importante a gente ver na vida de Abraão. Esses estágios da fé, para que nós entendamos que nós também temos os nossos estágios da fé. E, se olharmos para trás, nós vamos ver quantas besteiras nós fizemos naqueles estágios iniciais da nossa fé, da nossa fé simples, de uma fé, às vezes, louca. Mas que ela vai amadurecendo ao longo do tempo com o nosso relacionamento com Deus e o conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito importante para que nós entendamos e cresçamos na fé e no conhecimento de Deus. Como a palavra de Deus diz, através do profeta Oséias, né? Que prossigamos em conhecer, né? E nos relacionar e conhecer a Deus cada vez mais. Ok? Bom, muito bem. Nós chegamos aqui, então, ao final do capítulo de número 10 do nosso livro, né? E, na semana que vem, nós vamos falar, no capítulo número 11, sobre Isaac, o filho da promessa. Muito bem. Um bom domingo para você e que Deus te abençoe.